Música Música Pai só Eu gosto a cegra Vai a cegra me liberta Eu gosto a cegra A cegra me liberta Eu gosto da checa, mas eu nem beca Só o leão, só o leão, prova esse na seca E joga, que joga, que joga Olha a menina indecente que gosta do desmantelo Você que é gostosa ou eu que já tô pegando